Música Tá na hora de mais um Trip TV, o programa de televisão da Trip aqui na Band. No programa de hoje, pau de selfie. A gente foi até a badalada amostra do artista Juan Miró em São Paulo para entender por que diabos as pessoas amam tirar selfies nas exposições. Percebi que tem metade das pessoas que vão só para tirar foto e falar que estava lá. Abaixo o tabu. O diretor de teatro Zé Celso, o cineasta Gustavo Vinagre e o fotógrafo André Medeiros discutem a nudez masculina. É um absurdo. Você não pode mostrar o pau, o peito, o cu. Porra, mas a gente vem daí. Céu ou inferno? Nosso repórter Luiz Roberto Formiga vai mostrar como é a vida num paraíso atormentado pelos terremotos. Eu não posso parar, né? O céu total. E o ensaio sensual das nadadoras medalhistas no Pan-Americano de Toronto, Joana Maranhão, Larissa Oliveira e Manuela Lírio. É paradoxal você tentar ser uma mulher bonita, mas ao mesmo tempo você tem que ser um atleta forte. Para abrir o Tripo TV, a nova sensação do funk carioca, a poderosa MC Carol, fala sobre a sua trajetória e diz como é que ela faz para ter sexo nove vezes por dia. Sou do morro, sou favelada, sou humilde. Eu nunca vou perder a essência do funk. Eu vou ser sempre a Carol de Eterói. Vai, nada muda! Vai, nada muda! Então, eu virei funkeira meio que do nada. Eu fui parar num baile funk, me jogaram no palco, eu estava meia bêbada de vinho. Aí comecei a cantar, cantei umas bobagem lá e tal. Aí toda semana o pessoal pedia para voltar, para cantar de novo. Aí toda semana voltando, toda semana voltando, toda semana voltando. Acabei parando no DVD da Furacão 2000. Após o DVD, fui parar na televisão e assim foi. Vamos ver uma outra aqui, ó. Carol. Carol de Eterói. A gente ficou lá na casa dois meses. Deu para sentir saudade de casa, mas eles foram bonzinho comigo, porque deixou meu marido visitar lá a casa e tal. Olha lá quem está lá! Ai, amor! Entre uma conversa e outra com as meninas da casa, eu acabei falando que eu fazia amor com meu marido nove vezes ao dia. Mas não foi uma parada, tipo, premeditada. Eu esqueci que a câmera estava ali e acabei comentando. A gente fala nove vezes e as pessoas falam assim, caraca, nove vezes. Não é assim, gente. É três de manhã, três da tarde, três da noite. Sai na urina. Vai, gostosa! Vai, gente, vinhagem! Ai, meu amor, vai, né? Eu estava muito quiet. Eu sempre fui uma criança convencida. Eu sempre fui muito convencida. Eu me achava, eu me acho até hoje. Meu marido fala assim, cara, você se acha. Eu falei, eu me acho mesmo. Eu sou gostosa pra caralho. Você tem que dar valor à mulher que você tem medo. Eu não vou abaixar a cabeça pra marido. Eu não vou abaixar a cabeça pra vizinho. Eu não vou abaixar a cabeça pra ninguém, entendeu? Dentro da minha casa quem manda sou eu. Homem meu, tem que fazer as coisas mesmo. Tem que lavar, passar, cozinhar, trabalhar fora. É isso aí, mano. É o jeito que eu sou, entendeu? Se quiser, tem que dançar a minha música. Isso é funk. Isso aqui. Isso, é isso que eu quero. Isso! Eu acho que os homens tinham que chegar junto com as mulheres, né, fazer as coisas dentro de casa mesmo. Porque hoje em dia, as mulheres não querem mais ficar em casa lavando, passando. As mulheres querem trabalhar. Então, tipo, os dois trabalham dentro da casa. Por que a mulher tem que chegar cansada e ainda fazer tudo sozinha? Só porque ele é homem, o homem ainda tem mais força. Meu marido arruma a casa melhor do que eu, porque ele tem mais rápido. Melhor e mais rápido. Né, hein? Oi, amor. O café tá demorando pra caramba, hein. Calma, tá fazendo. A música Minha Vó Tá Maluca, eu fiz pra minhas duas avós. Minha vó tá rodando de tuísse, de um plegóio da juru-juba. Minha vó tá maluca. Minha vó tá maluca. Porque uma... As duas são loucas, né? Só que uma é mais louca do que a outra. Eu acho um absurdo. Uma avó que tem que dar exemplo, fazer as coisas que ela faz. Eu achava um absurdo. Falei, pô, fazer uma música. Aí minha vó também tinha comprado uma peruca também, que houve uma confusão danada. Aí eu peguei e fiz a música botando a história das duas. Minha vó tá maluca. Olha aí. Minha vó tá maluca. Pessoal no deutório, mas nos adentaduras. Minha vó tá maluca. Eu gosto de música francesa, eu gosto de música italiana. Minha vó tá maluca. A gente veio aqui na exposição do Juan Miró, pra entender por que as pessoas têm tanta essa mania de tirar selfie em exposição. Tô querendo entrar com o meu pau de selfie, eu posso? Me responde um negócio, vocês já tiraram foto aqui na exposição? Não. Eu tirei. Eu gosto mais de apreciar na hora. Quantas fotos você tirou? Uma seis. Quantas vezes ele vai ver a foto? Eu tava com o celular, não tava tirando foto desse pessoal? Ia tirar foto. Ia tirar foto desse. E você costuma olhar de novo essas fotos que você tirou? Sim. Sim. Sim? Sim. Não sentiu muita segurança, né? É. Eu guardo. Você acaba revendo. Mas nessa aqui você posta, o pessoal vê na internet, comenta. Eu já fui numa vez num zoológico e eu fiquei esperando o tigre acordar, pra eu poder tirar uma foto. Mas aí você tira a selfie por causa da obra ou pra sair com ele na foto? Não. Porque na verdade a foto da obra em si, é a foto da obra qualquer. Se você for na internet digitar o nome da obra, você tem a foto da obra lá. Meu filho inclusive foi num evento e ele fala assim, eu percebi que tem metade das pessoas que vão só pra tirar foto e falar que tava lá. E você acha que você tirando foto, você consegue apreciar 100% o momento que você tá aqui? Arte? Não. Ao invés de você apreciar o momento, você fica muito preso. Após a... Você acha que atrapalha? Acho. Acho que atrapalha. Pelo tempo que eu tenho tirado foto nas exposições que eu tenho ido, ninguém nunca reclamou de mim. Eu tô tirando selfie aqui. Por favor. No próximo bloco, o Trip TV debate o tabu da nudez masculina. Nosso repórter Luiz Roberto Formiga mostra como é a vida num paraíso atormentado pelos terremotos. E ainda hoje, longe da pressão do PAN de Toronto, as medalhistas Joana Maranhão, Larissa Oliveira e Manuela Lírio se soltam pras lentes do Trip TV. Numa sociedade em que o corpo nu é cada vez mais comum, não deixa de ser curioso que a nudez masculina ainda cause tanta estranheza, tanto furor. Pra entender esse tabu, o Trip TV convidou ninguém menos que o diretor de teatro Zé Celso, o cineasta Gustavo Vinagre e o fotógrafo André Medeiros. O que eu mais adorava quando criança era que os índios brasileiros eram todos pelados. Eu achava isso o máximo, porque eu adorava ficar pelado. Nudez é nudez, é nudez porque é tudo gente. Eu nunca tive problema, desde criança, nem com sexo, nem com nudez, nada. Eu nunca tive esse negócio, gozado, né? Mas, até uma pergunta que nunca ninguém me fez. Eu acho tão bonito o corpo humano, né? Aprendi a gostar mais ainda do corpo humano depois que fui torturado, que me penduraram no pau de arasa, me deram choque, me deram porrada, me tiraram o dente. Existe uma ignorância tremenda sobre a potência do corpo humano. A potência não é só o pau ficar duro, é o corpo todo não ficar duro. O renascimento começa no corpo ou em lugar nenhum. Assim, é um pouco mais de sacrifício. A primeira vez, eu acho que eu fiquei nu diante da câmera, foi num curta que eu dirigi sobre o Glauco Matoso. É um filme com um dispositivo de uma interação minha como diretor com ele, e em um dado momento ele subverte isso e ele me tortura com a ajuda de um cara. Acho que foi uma experiência bem intensa, assim como a primeira experiência de ficar nu. Acho que tem várias questões, tem exibicionismo envolvido também, e tem uma vontade de, sei lá, tirar camadas de coisas e se expor de alguma maneira. Envolve um prazer, mas envolve também um certo sofrimento. Eu tenho um estudo que resulta em fotografias, mas o meu estudo é sobre sexualidade, muito mais comportamental do que a fotografia em si. A fotografia, eu acho que da nudez masculina, está muito relacionada também à relação da sua potência do pau, e ele não pode se mostrar frágil, ele não pode se mostrar que ele não é tão viril naquele lugar, sendo que ele pode ser viril em todas as partes, pode ser do cabelo, pode ser na unha do pé, mas tem essa centralização desse pau onde não pode ser mostrado. É um absurdo essa coisa que as igrejas, sobretudo, os monoteísmos, censuram, né? É uma fábrica de castração, é uma máquina de castração. Você não pode mostrar o pau, o peito, o cu. Porra, mas a gente vem daí, o pau é uma coisa maravilhosa, a gente faz uma peça aqui, você vê um pau enorme, do enjorrava o esperma, né? Uma coisa de Miguel Ângelo, uma coisa linda. Mas é engraçado o que você falou, porque agora está numa onda de foto no Instagram, aquela mendina, mendina, que são os caras super malhados que saem da academia, estão no banheiro da academia e tiram foto inteiro, inteiro, aí sim, de corpo inteiro, colocam no Instagram, mas com o pau pra dentro, fazendo uma vagina, uma falsa vagina. E eles são todos sarados, completamente sarados, e é isso, o pau é o único lugar onde ele não tem controle, ele não pode malhar o pau dele, então, tipo, essa falta de controle que é o pau, né? Pegando a sequência das publicações, de quando estourou a ideia das G, das revistas, onde todo mundo ficava pelado, por dinheiro, onde os caras, eu achava mega provocador, sei lá, vampeta na G, tipo, um cara de um jogador de futebol no espaço super machista, só que dava pra ver que existia um incômodo dele, era tosca a situação, mas aquilo era algum lugar que estava movimentando nas mídias impressas, em algum lugar aquilo, eles pensavam que estava revertendo o jogo, e não estava, tipo, parecia que, tipo, os homens agora estão tão bem, só que era um lugar meio besta, porque era tão bem os homens estão sendo vendidos para serem, não existia uma relação de fato de um encontro com o corpo masculino. Essa conversa, eu não tinha a menor ideia do que a gente ia falar lá, mas eu estava me dando uma certeza do seguinte, é preciso ter uma... refazer as suas anatomias, e está vendo, as pessoas estão buscando anatomias, grande glória, é para a gente poder olhar como todo mundo é gente. Tu vai ser que se passe, hein? Tu vai ser que se passe, hein? Tu vai ser que se passe, hein? Continuando sua viagem pelos confins da Indonésia, o nosso repórter Luiz Roberto Formiga te apresenta o Wing Sub, e mostra a realidade da vida num paraíso que muitas vezes se transforma no inferno, por causa dos constantes terremotos. eu venho para cá há muitos anos, e antes de eu ter negócio aqui, eu comecei a ficar muito amigo do pessoal da família daqui, eu conheço todos os moradores, todos os filhos, não tem uma pessoa que eu não conheço, eu não fui ficando amigo ao longo desse tempo, eu vou dar uma volta por aí que eu vou apresentar as ilhas para vocês agora. O primeiro tsunami, 26 de dezembro de 2004. Tsunami? Tsunami. É. É, 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 é. a posição, tudo é o mesmo. E então, o que acontece quando o arququete vem 28 de março 2005. Tudo é diferente. O arquete de 2015 é um monstro. Você pode se sentar, você pode se sentar. Você não pode se sentar. Não pode se sentar. Nós podemos abrir a porta, sempre desculpar. Fudeu, total. Cara, o fundo do mar aqui é muito abundante. Tem muito coral vivo, muita espécie de coral, muita espécie de peixinho pequeno, raia, todos os tipos de peixe palhaço, moreia. O Subwing foi uma madeira nova pra gente aproveitar pra visualizar o fundo do oceano, de cima, atendar bastante a pineia. A gente simula um voo debaixo da água, né? Tem os movimentos no golfinho. do mar. Então, cara, a diversidade em Noronha de peixe é bem maior do que a daqui. mas aqui os corais em si são bem mais, como se fala, bem mais coloridos, entendeu? E a água fica bem mais clara, parecido com o Caribe, entendeu? Bem legal mesmo de fazer um mergulho, de explorar essa intensidade lá no fundo do mar. que visual, hein, Marcelo? Bonito, né, não? Naufrágio. Você sabe a história desse navio que afundou ali em Bawa? Cara, esse navio é holandês. A Indonésia foi colonizada pelos holandeses, né? Aí depois, quando os japoneses tomaram a Indonésia da Holanda, ou esse navio foi baleado pelos japoneses, ou ele encalhou aí. Daí há mais de 50 anos já, então tem poucos destroços, dá pra ver pouca coisa. Deu pra ver o canhão. Deu pra ver o canhão, casa de máquina, âncora, um pouco do casco. Era um barco grande, dava pra ver que era bem grandão. A onda bate muito ali, é muita pancada, então foi dissipando por longo do tempo. Aqui é a pura vida, né, cara? Paz, contato com a natureza, com os animais. No próximo bloco, um ensaio sensualíssimo com as medalhistas do PAN de Toronto, Joana Maranhão, Larissa Oliveira e Manuela Lírio. Joana Maranhão, Larissa Oliveira e Manuela Lírio são importantes atletas brasileiras que acabam de conquistar medalhas no PAN americano disputado em Toronto, no Canadá. Mas, longe da pressão das competições, elas se soltaram pras câmeras do TripTV. Meu nome é Larissa. Eu nasci em Juiz de Fora. Eu comecei a nadar muito pequena, porque eu era muito peste, então minha mãe me colocou no esporte pra ver se eu dava uma acalmada quando estava em casa. Eu sou bem relaxada quanto a esse... a parte de beleza, assim, não me importa muito se tô arrumada ou se eu não tô arrumada, não faço questão de estar sempre bonita, sempre de maquiagem. Eu sou bem natural mesmo. Meu sonho sempre foi chegar aí umas Olimpíadas, mas também não só como ir, como ter um resultado bem legal lá. Meu nome é Joana, eu sou natural de Recife e eu comecei a nadar aos três anos e desde então nunca mais parei. A questão da vaidade, a gente é meio que uma luta árdua, porque a gente tá no cloro todos os dias, né? Então o cabelo fica massacrado, a pele, a unha, mas a gente tenta. O corpo da gente, ele tem que estar o melhor pra ser a melhor atleta possível. É um pouco dúbio isso, é paradoxal, você tentar ser uma mulher bonita, mas ao mesmo tempo você tem que ser um atleta forte. Meu nome é Manuela Lirio, tenho 25 anos, sou de Brasília. Desde criança assim, já nadava, fazia vários esportes junto com a natação, que a minha mãe sempre incentivava a gente a fazer várias coisas assim, podia ficar muito parada. O meu corpo, eu acho assim, é bem diferente, porque a gente é atleta, então a gente é bem mais forte, então isso mexe assim, talvez um pouco comigo mais. Eu me considero um pouco tímida, quando eu era mais nova era bem mais, acho que hoje eu já me soltei bastante, mas ainda soltinho. Queria ter conseguido me soltar ainda mais assim, mas achei legal, sabe, uma experiência que me acrescentou assim. Obrigada!